Que maravilha, hein? Super surpresa. Cada hora eu vejo algo diferente. Olha só esse, parece um bicho pau. Não parece? Olha que barato. Já deixe seu joinha, compartilha com os amigos. Olha só que barato. Olha só que legal. Muito bacana, hein? Isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Toquei nele e ele paralisou. Está fingindo de morto. Que legal, hein? Agora vai dar para pegar o detalhe dele. Olha só que bacana. Muito legal, né? Deixe seu joinha, compartilha com os amigos, que a natureza aqui é espetacular. Olha só que bacana. Valeu, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui. Que bicho é esse? Faz um comentário aí que esse é muito diferente. Deixe seu comentário. Valeu, pessoal. Pode? 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 Pode?